...para fazer uso da palavra o vereador Becker, Aldemar Becker, do PPS, que dispõe do tempo de até 5 minutos. Boa tarde, presidente, demais membros dessa mesa, diretora, vereadores, o pessoal que está assistindo nesse plenário. Gostaria também de cumprimentar o nosso presidente do partido, Carlos Veloso, do PTB, Walter Salvador, do PRB, o senhor Mário, do loteamento Pomprona, que está sempre trazendo as prioridades do nosso bairro. É muito importante isso, Mário. Líderes que nem você, é que o bairro precisa. Também gostaria de parabenizar o Edson Fagundes, que sempre está nos apoiando nessas campanhas e nesse trabalho. E o pessoal que assiste nos em casa através dos canais de comunicações. Eu gostaria de agradecer ao prefeito Napoleão Bernardi por estar sempre reunindo com todas as associações de moradores de Blumenau para ouvir seus pedidos e prioridades dos bairros. Nesta terça-feira estive reunido com a Associação de Moradores Grêmio Pernas e Transversais, onde tive o orgulho de ser presidente por quatro anos. Estavam também líderes da nossa comunidade. O presidente atual da Associação de Moradores, Armindo Maria, representando a segurança do nosso bairro. O senhor Pereira, presidente do Conselho Regional de Saúde, junto com o ex-presidente dos moradores, Marino Dias, representante do CI Vale Serena, José Luiz Ribeiro, o ex-presidente dos moradores. O senhor Celso, empresário da região, junto com o Valdir e Giba, junto com as pessoas da comunidade, líderes comunitários. E dessa forma, o prefeito Napoleão ouvindo a comunidade, e o senhor vai conseguir administrar bem a nossa cidade. Parabéns, Napoleão. Agora, eu gostaria de rever uns fatos aqui, que o vereador Becker, a indicação 2573, ele fez um pedido para o calçamento da Germano Crasneto até a Rua Franz Miller. Entendeu? O justificativo Germano Crasneto foi calçado, porém não foi concluído até o final do asfalto da Rua Franz Miller. Gostaria que o Adriano Pereira lesse um pouquinho, quando vai falar alguma coisa, para não ficar queimando as pessoas, sabe? De uma até a outra, não quer dizer que tem que dizer o nome. Então, eu também gostaria de mostrar umas imagens lá na TVL, para que o Adriano Pereira analisasse e não ficasse queimando o nome dos outros. Se os moradores do bairro fizeram o pedido para esse vereador, é porque esse vereador foi atender. Agora, não tem que, para os moradores não fizeram o pedido para ele, ficar queimando o nome dos outros. E gostaria que também, outras vezes, ele lesse primeiro os pedidos, para depois ficar falando coisas que não devem nessa tribuna. Esse vereador está para atender o povo, não está para ser escutado por coisas de nenhuma. Muito obrigado a todos. Obrigado.